No dia 26 de julho de 1847, instituiu-se a Independência da Libéria. A data nacional celebra o fim da colonização norte-americana e a criação de uma constituição, adotando símbolos nacionais como sua bandeira, seu brasão e seu lema. O país está localizado na África Ocidental e possui relações com o Brasil desde o Tratado de Amizade e Comércio de 1852.